Hoje, Quintana faria 106 anos, é um homem que escolheu viver em Porto Alegre. O mapa. Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuança de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada, que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso. Que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave, mistério, amoroso. Cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez de meu repouso. O mapa, Quintana. Parabéns a Porto Alegre, que foi a cidade escolhida por ele. O mapa, Quintana. Parabéns a Porto Alegre, que foi a cidade escolhida por ele.